se você está procura de um bom modelo de fogão quatro bocas com funções básicas econômico e de muito boa qualidade talvez esse modelo da console possa ser interessante para você nós vamos fazer aí um review rápido com todas as principais vantagens e desvantagens desse modelo aqui você está no canal do Kevin e eu peço que você dê aí um like e se você é novo ou nova por aqui te convido a se inscrever aqui no nosso canal para que a gente possa sempre estar trazendo novidades vídeos novos aí para você aqui está um belo fogão né Consul sempre caprichando nos seus modelos tem um design bem moderno né apesar de ser aí a muitas pessoas falam que a segunda linha da Brastemp eu discordo que a Consul na verdade é mais antiga que a Brastemp aqui no Brasil e a Brastemp comprou a Consul e começou a usar a Consul como uma alternativa né já que ela tinha aí uma distribuição muito grande no norte e no nordeste se acoplou aí a marca Brastemp muitos recursos da Brastemp passaram para a Consul e alguns recursos exclusivos permaneceram aí com a Consul vamos começar aqui com os queimadores ele tem quatro queimadores né esmaltados três pequenos um grande né a boca grande fica lá no fundo do lado direito e acendimento é automático né você vira e aperta o botão ali não precisa usar nenhum tipo de acendedor externo o forno dele possui 58 litros é um tamanho razoável aí para você tá usando dia a dia é ideal para apartamentos pequenos né funciona muito bem e falando apartamento se você quiser outra vantagem que ele tem a sua carreira né todo aquela peça de conversão enfim não que que é vendido no site da Consul né ou pelo telefone também quando você compra fogão você tem acesso ao sistema de assistência técnica que você vai tá tendo acesso ao kit e o serviço por conta dele serviço de conversão de instalação desse kit de gás né que se chama é por conta da Consul que pode você pode convertê-lo para gás natural, se o seu apartamento ou sua casa usa o sistema de gás natural, o que também é muito bom para quem está querendo usar esse tipo de recurso, outra dica que eu dou para vocês, eu repito e tenho repetido aqui no canal, sempre que comprar, seja da loja física de qualquer lugar, ao chegar o produto imediatamente ou se possível até no momento da entrega, você se possível na hora que o entregador entregar, você pede para ele esperar, desembala o produto e vê se não tem nenhum arranho ou amassa, ou algum tipo de avaria, porque o prazo para troca é sete dias, depois de sete dias e se ver o amassado para trocar é um par, é muito melhor prevenir, porque acontece no transporte do produto, no dia a dia, no transporte do produto, antes da entrega, às vezes ocorre, o produto ou sai avaliado, ou no caminho ser avaliado para o próprio transportador, ainda mais hoje que as transportadoras são terceirizadas, então fica essa dica, cheque o produto, se não tem nenhum amassado, se a loja ou forno está funcionando, nós tivemos duas, três reclamações que você comprar, o produto chegou arranhado, todo amassado, e aí se passar do prazo de troca, não troca mais, tá, esse tipo de defeito, tem que reclamar antes de sete dias, por isso veja isso no momento que tiver sendo entrega, se possível, isso é para todos os produtos, tá, regra geral do nosso público aqui, seja geladeira, fogão, qualquer eletro doméstico, você compra ou na loja ou na internet, bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, fogão da consa é muito bom, tirando isso, é um modelo excelente, dou o link de referência, com o melhor preço dele aqui na internet, tá, e é um produto completinho, para você que quer um fogão bom, bonito, na cor branca ou inox, e com funções, né, é, básicas ali, né, asça muito bem, o potência do forno é muito boa, né, as grades são frágeis, mas nada que comprometa aí a durabilidade, né, com o produto, e a consa está de parabéns pelo design também do fogão, então eu vejo vocês aí no próximo vídeo, um forte abraço.